Oi, aqui é a Danube Cabral e hoje eu venho fazer a resenha do kit presente de natal Cuide-se bem de leite do Oboticário Esse kit apresenta 3 itens para complementar a sua rotina de cuidados Ele vem dentro dessa caixinha muito bonitinha O creme para as mãos, ele é super hidratante, desodorante Ele hidrata as mãos e os cotovelos até por 30 horas Ele é bem cremoso e tem um cheirinho muito docinho Tem uma textura bem leve e logo que tu vai aplicando a pele absorve todo aquele tratamento do creme Fica muito hidratado e cheiroso Essa loção hidratante corporal ele proporciona hidratação por até 48 horas Como tu pode ver a textura dele é bem levinha também e absorve bem rápido Além de tudo ele não fica aquele creme grudento, pegajoso Ele absorve muito bem na pele e além de tudo tem um cheiro delicioso de leite Bem adocicado sabe o fundo da fragrância E também nesse kit vem o desodorante corporal que tem um cheirinho bem leve e suave Que prolonga o cheirinho de loção e a sensação de frescor pós banho Esse kit além de ter uma ação hidratante ele é desodorante É uma ótima opção pra te adquirir ou presentear alguém nessa época de fim de ano né galera